25, deixa eu só voltar para o que eu estava falando, que depois de 12 horas de julgamento, o segundo tribunal do júri aqui da capital, condenou dois dos três acusados do assassinato de Marcos Antônio do Nascimento Filho. Marcos foi executado a mando da própria irmã no dia 14 de junho de 2016, durante um assalto forjado na padaria da própria família, aqui no bairro do Jardim Luna. E aí os réus Ricardo de Souza Ferreira e Nielson da Silva foram condenados a 34 anos de prisão cada um e Robson de Lima Santos foi absolvido, por quê? Vanessa Braz é quem detalha para a gente, vamos ver. Essa decisão, ela absorve o Robson por falta de provas, os demais que foram julgados, o Nielson da Silva e o Ricardo de Souza, eles foram culpados e foram culpados por homicídio triplamente qualificado e também roubo qualificado. O resultado foi positivo, a magistratura popular reconheceu o homicídio triplamente qualificado, bem como roubo qualificado e fez justiça. Foi, o ministério está extremamente satisfeito com a justiça que foi realizada no dia de hoje. Aquele jovem foi cruelmente executado e a sociedade está de parabéns. Doutor, o temismo dos réus foi absolvido, por que a acusação alegou para essa absolvição? Eu requeri absolvição porque verdadeiramente a prova contra o mesmo era por demais, mas não tinha, não era uma prova que levasse a um pedido de condenação pela participação dele no sentido de apenas passar o telefone de Celeste para o Severino. Então eu não consegui comprovar de que ele, não há consistência em que ele sabia que era para praticar o homicídio. Então desta feita o indubo pro réu imperou, que é um princípio, e verdadeiramente pediu a absolvição e foi absolvido. Ele de fato, ele não tinha nenhuma participação desse crime, um crime horrendo que chocou a população. Os outros dois foram condenados por homicídio triplamente qualificado, afora o crime de roubo. Dizia que Robson tinha uma participação, inclusive Robson chegou a ficar preso. Ficou preso muito tempo, até hoje ele sofre por conta desse período que ele passou preso. Ele passou preso muito tempo, ele foi preso junto com os outros acusados, quando Robson desde sempre contribuiu para as investigações. É, foi um crime de muita repercussão. Agora, os advogados de defesa dos réus que foram condenados, o Ricardo e o Nielson, eles disseram que podem recorrer ainda dessa decisão. Olha só. O Ricardo foi condenado, mas aí eu já apelei, tá certo? Para entrar com recurso e aí eu vou apresentar as alegações no próprio tribunal, dizendo que foi julgado. Houve um julgamento, mas não foi o esperado que a defesa queria. E aí eu vou mostrar ao tribunal para tentar anular o júri, para marcar novo júri. Então, eu confesso, ele sempre vem confessando desde a delegacia, confessou na instrução e confessou também em plenário, hoje em plenário. Mas não com a dinâmica que estava sendo imputada a ele, pela promotora, pela justa promotora, na denúncia. A justiça foi feita, a Defensoria Pública se fez presente, garantindo um contraditório efetivo. É verdade que o Conselho de Sentença, por maioria, resolveu acatar a tese da acusação e a defesa vai analisar a eventual possibilidade de recurso. Ele confessou a participação nos fatos, se mostrou arrependido. A cena delitiva, ele caracterizou bem tal qual foi investigado. E assim chega o fim, essa história. 7h29.